Gente, olha só, 2021 tem sido um ano de recuperação para o mercado cotonicultor no Brasil se comparado a 2020. Aliás, tem sido assim para muita gente, não é verdade? O algodão brasileiro, inclusive, alcança novos mercados no exterior, como é o caso do Irã. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? Isso já pensando na safra 2021-2022. A cultura registra a expansão da área semeada com um aumento de 9,3% de acordo com a Conab. Ó, e para falar sobre o cenário atual do setor e também as projeções para a próxima safra, olha quem a gente está recebendo aqui no jornal Terra Viva. Muito bom estar aqui com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, que é o seu Júlio César, seu Júlio César Busato. Eu só tenho a agradecer muito o senhor por aceitar nosso convite. Inclusive, visitar nossa casa nova, né? Espero que o senhor esteja gostando aqui do nosso novo espaço do canal Terra Viva. É sempre uma satisfação ter o senhor conosco aqui. Seja bem-vindo, viu, seu Júlio? Obrigado. Obrigado a vocês, Márcio, pelo convite. Muito bem. Ó, o seu Júlio é gaúcho, mas vive um tempo já na Bahia, não é mesmo, seu Júlio? Então, hoje nós vamos ter uma conversa aqui meio de mineiro com baiano, com gaúcho. Mas, na verdade, seu Júlio, além de ser gaúcho de nascimento, baiano de coração, ele tem um cargo muito importante, que é uma associação brasileira. Então, ele não vai falar pelos gaúchos, nem pelos baianos, pelos meus, vai falar pelo Brasil todo, né? E eu queria saber do senhor, nessa de falar pelo Brasil todo, né? Como é que foi o ano que está passando, né? É bastante difícil para muitos setores, inclusive do algodão, mas este ano o setor já registra recuperação, né? O que que tem feito, o que que tem ajudado essa mola propulsora, né? Esse trator para puxar essa recuperação do setor de algodão, seu Júlio? É, Márcio, realmente, na safra passada, quando nós decidimos o plantio da área de algodão, era uma situação bastante delicada, vamos dizer assim, porque as indústrias, as textas, estavam fechadas, nós tínhamos uma safra de algodão no pátio, que já estava vendida, e íamos plantar outra safra, né? Felizmente, o consumo de algodão acelerou bastante, hoje existe uma demanda muito grande do mercado mundial por algodão, pela fibra do algodão, que é uma fibra confortável, natural, biodegradável, então o consumo está aumentando, né? E essa demanda puxou os preços do algodão, limpou os nossos pátios, né, Márcio, vamos dizer assim, e nos proporciona uma grande oportunidade para a próxima safra, que nós iniciamos o plantio agora no Brasil. Você falou que limpou os pátios, né, mas não só isso, não só pela demanda, mas tem uma questão aí da qualidade também do produto brasileiro, né? Por que o produto brasileiro está chamando a atenção? Não é só porque estava em estoque, né? Não, eu, olha, mas é um trabalho que a associação vem fazendo há 22 anos, na verdade, então, nós temos hoje um programa chamado Cotton Brasil, lá na Ásia, onde nós abrimos um escritório em Singapura, junto com a Apex, com apoio do MRE, do Ministério da Agricultura, e nós estamos passando essa mensagem para 10 países lá na Ásia e dizendo que o Brasil hoje tem algodão em quantidade, nós somos o quarto maior produtor mundial de algodão e o segundo maior exportador mundial de algodão e fornecemos algodão durante 12 meses por ano. Qualidade atestado através do sistema SBR-HVI, que é um investimento que a Abrapa fez num laboratório que checa os 11 laboratórios dos 10 estados que plantam algodão na questão das análises de qualidade do algodão. Rastreabilidade pelo sistema Abrapa de informação, que tem 17 anos. Então, nós sabemos aonde e por quem cada fardo de algodão foi produzido e aonde foi beneficiado. E a sustentabilidade através do programa Algodão Brasileiro Responsável. Então, isso está conquistando o mercado, isso está... Ontem, para você ter uma ideia, nós tivemos um Cotton Brasil, que nós fizemos, já fizemos 28 Cotton Brasil, onde a gente chama as indústrias têxtil dos países. Ontem à noite foi a Tailândia. A Tailândia importa 130 mil toneladas de algodão por ano e o ano passado só comprou 20 mil toneladas do Brasil. Nós queremos mais. E realmente foi das 11 às 2 da manhã, né? Mas, assim, hoje eles conhecem o algodão brasileiro. Nós estamos criando lá fora um desejo pelo algodão brasileiro. Inclusive, né, Sr. Júlio, indo para o Irã, uma grande expectativa para o ano que vem. A gente podia falar disso também. Agora, sustentabilidade, rastreabilidade fazem com que o Brasil também tenha um preço mais adequado, né? Dá para crescer um pouquinho mais? Como é que está o mercado para a gente poder encerrar? Com certeza. O trabalho que a Abrapa vem fazendo é em dois sentidos. Primeiro, conquistar mercado. E para isso nós temos o sol de algodão aqui dentro do Brasil e lá fora o Cotton Brasil. Mas também valorizar a pluma do algodão brasileiro. Para que isso, Mário? Para que nós possamos aumentar a área do algodão no Brasil. Mas, para isso, nós precisamos de duas coisas. Rentabilidade da cultura e mercado. E é nisso que nós estamos trabalhando arduamente lá na associação. Objetivamente. O preço está bom hoje ou dá para subir mais? Não, hoje está muito bom. É? Eu acho que se se manter ali, já está de bom tamanho, né, Mário? Seu Júlio, para a gente continuar aqui, a gente ia ter que puxar um chimarrão e um bom café mineiro da Serra da Mantiqueira, de onde eu sou. Então, nós vamos ficar para a próxima, esse chimarrão e um bom café mineiro. Mas eu estou muito feliz de receber o senhor aqui. Recebendo o senhor, a gente está recebendo a Abrapa, todos os produtores. Tinha umas imagens lindas agora sendo exibidas aqui. Eu fiquei encantado quando eu vi uma plantação de algodão pela primeira vez no oeste da Bahia. Então, meu abraço apertado a todos os produtores de algodão do Brasil, especialmente do oeste da Bahia, onde eu fiquei encantado com essa produção, com essa plantação. Muito obrigado, senhor, pela gentileza. Ah, e continue investindo em comunicação. Parabéns pela contratação da Milena. Muito joia. Ok, não, é muito importante isso. Muito importante, muito joia. Então, obrigado a vocês e um grande abraço a todos. O Júlio César Buzato, presidente da Abrapa, né, essa entidade tão importante que congrega aí os produtores de algodão do Brasil. Muito obrigado, viu, seu Júlio? Muito obrigado.